O objetivo antigo e a UTI agora é realidade no Hospital São Rafael, hospital que viveu dias críticos há alguns meses e que agora vive a expectativa de um novo trabalho que começa. Foram cerca de 800 mil dólares investidos na construção, recursos vindos da Fundação Hilt da Europa. Lá dentro, aparelhos modernos, tudo equipado pelo governo do Estado. Na cerimônia de inauguração, autoridades locais, funcionários e populares estiveram presentes. O secretário de Saúde, Michele Caputo Neto, representou o governador Beto Richa no evento. Ele falou sobre a importante conquista. Ela é importante porque são 10 leis de UTI. UTI salva vidas. Até me contaram ontem um fato do motoqueiro que teve que ser deslocado para Londrina. Então, essas coisas, essas situações poderão ser resolvidas aqui, não só para a Holândia, como também para um conjunto de municípios. E nós não só colocamos equipamento, nós estamos credenciando administrativamente, garantindo recursos para custeio das UTIs, como também colocamos esse hospital, como fizemos com o Cambé, como fizemos com o Ibiporã, como fizemos com hospitais da própria cidade de Londrina, como fizemos com hospitais de Arapongas, como fizemos com hospitais de Apucarana, muitos desses hospitais que nunca tinham recebido um recurso do poder público. Colocamos recursos para custeio, porque hoje mais do que erguer parede, que às vezes são importantes, mais do que colocar equipamento, que muitas vezes também são necessários, é você garantir que as estruturas existentes e que atendam à saúde possam ter condições de custeio, de manter e de ampliar o que fazem. Chega de erguer parede para enganar a população. Eu recebi alguns hospitais assim. Então eu prefiro investir em parceria. Eu prefiro investir com quem já tem expertise, com quem já tem profissionais capacitados e preparados. E essa parceria nós encontramos aqui em Rolândia. E o prefeito Johnny Leman garantiu que haverão recursos para o funcionamento da UTI. Esses recursos são exatamente isso. Esses recursos estão sendo garantidos pela Prefeitura Municipal de Rolândia. O corpo clínico nos disse que precisaria de R$ 56 mil para manter a UTI. Esses R$ 56 mil foram garantidos por mim até chegar o dinheiro, o credenciamento do SUS. Ou seja, enquanto não chegar esse credenciamento, nós estamos contando, nós estamos preparados até dezembro. Mas se até dezembro não vier, nós vamos continuar mantendo com esses R$ 56 mil. Mas o OSP-SUS, que o governo do estado do Paraná, graças à nossa ligação com o governo do Paraná, através da doutora Márcia e do doutor Caputo, nos colocou no OSP-SUS, que nos dá mais R$ 50 mil por mês. Mas a população de Rolândia fazendo um esforço muito grande, ajudando com campanhas nas igrejas, nas entidades de assistência social, nos clubes de serviço, toda a população abraçada ao hospital, nós temos certeza que nós vamos dar conta de fazer com que o hospital continue funcionando. Obrigado. Obrigado.